Oi gente, hoje é vídeo de comprinhas E você deve estar pensando, meu Deus, essa menina não para de postar vídeo de comprinhas Mas, é... eu vou comprando aos pouquinhos, mas deixa eu juntar pra mostrar pra vocês, entendeu? Mas hoje é um caso especial, gente, porque eu fui pro Paraguai De novo eu fui pro Paraguai Por quê? Porque a minha família tava aqui passeando E quem vem pra cá, gente, tem que fazer o quê? Tem que ir passear no Paraguai, não tem jeito Mesmo que o dólar tá caro, às vezes as coisas ainda compensam Coisas de beleza, assim, compensam muito Porque são muito caras aqui no Brasil, né? Então, é... aqui no Brasil eu falo assim como se eu fosse viajar pro exterior Muito longe, né, gente? Muito longe Uma hora eu vou ler minha casa Então, acabei fazendo umas comprinhas de beleza É... eu tava precisando de algumas coisas Eu até falei num vídeo, né, que as minhas coisas estavam acabando e tal Principalmente de cabelo E aí uma leitora até comentou embaixo Falou assim, então acho que tá na hora de você ir no Paraguai comprar Exatamente, tava na hora de eu ir no Paraguai comprar Mas eu comprei algumas coisas novas pra eu testar também E vou mostrar tudo pra vocês agora Já cheguei a deixar de falar Vamos fazer as comprinhas Gente, eu tô numa fase amando cuidar dos meus cabelos Toda vez que eu me deparo com algum produto diferente Eu fico doida pra testar E eu comprei alguns que eu nunca tinha usado E vou mostrar pra vocês E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês É esse shampoo, esse contornador da L'Oreal Da linha Eversleak E ele é uma linha mais botânica Mais natural Ele não tem sulfato, não tem silicone E eu tô testando Eu usei ele uma vez só Mas eu vou contar lá no blog pra vocês depois, tá? De cabelo também Eu tava pesquisando Eu amo essa marca aqui, ó Que eu vou colocar o nome aqui pra vocês Porque eu não sei a pronúncia correta dessa marca Eu não sei se é Showskopf Se é Showskopf Não sei direitinho, tá? Mas eu tava pesquisando alguma linha Que fosse boa Alguma linha de reparação E acabei achando essa daqui Que é da linha Bonacure, né? A Hair Therapy E é a linha Repair Então eu comprei o shampoo e a máscara A máscara é bem pequenininha Ela vem em 200ml só Mas é pra usar ela de vez em quando, né? E eu usei uma vez só, gente Eu amei, amei Só que a máscara Ela tem metilparabeno Lá no... Quase no último ingrediente Como eu tava assistindo alguns vídeos Assim Você não precisa excluir 100% esses produtos É só você não usar direto E também Se a máscara for rica Em outros componentes Que tem maior quantidade É também não tem problema, né? Você pode usar Então eu resolvi comprar Porque muita gente tá falando muito bem Quer dizer, tá falando não, né? Já falou porque essa linha não é nova É bem antiga Mas eu não tinha testado ainda E fiquei super curiosa pra testar Outra máscara da mesma linha Da mesma linha, não Da mesma marca É essa daqui Que é a Gliss Que também é uma máscara de reparação É a Hair... É a Hair... Caraca Não consigo falar É dessa linha Gliss Que é a linha mais barata Dessa marca, sabe? E ela é uma máscara de reparação Eu já usei ela E amei o resultado Mas ela é o mesmo da outra, tá? Ela tem metilparabeno Bem no finalzinho da composição Eu comprei pra intercalar Com outras máscaras E aí, de cabelo também Eu comprei mais uma dessa daqui Que é da Senscience Que é a Inner Restore E, gente, eu amei muito essa máscara Ela fez muito bem pro meu cabelo Eu comprei outra pequenininha também Porque eu tô usando bem pouquinho dela E eu já fiz um vídeo por aqui Mostrando como eu uso esse produto Como eu uso essa máscara E é como hidratar os cabelos em casa, gente Vou deixar o link aqui Se você ainda não assistiu, tá? Bem facinho de fazer Dá uma super diferença, gente Faz muito bem pro meu cabelo Por isso que eu comprei outra Pra não deixar de soque A minha outra nem terminou ainda Mas eu já quis comprar uma Porque vai saber quando que eu vou voltar no Paraguai, né? Ou quando o dólar baixar O que vai ser muito difícil Ou quando eu receber outra visita E quiser ir lá, né? Ou então só no final do ano mesmo Ela que para Pra comentar numa foto Que eu acabei de olhar no Instagram No meio do vídeo Mas vamos voltar pro vídeo, né? Aí, gente Eu fiz umas comprinhas Baratex Lá no Planet Outlet Eu comprei um vasinho lá Que eu já tinha comprado Que, na verdade, é esse vasinho aqui, gente Que tá lá no fundo com essa florzinha, sabe? E ele tá quebradinho Eu fui limpar E daí taquei a mão e pá Caiu no chão e rachou Bem no meio E aí ele tá só montadinho ali, sabe? Mas não pode nem encostar nele Porque senão ele cai E aí eu comprei outro pra substituir ele Certo? Que eu já vou substituir agora, né? Porque eu só tava esperando gravar o vídeo Pra substituir Gente, foi 3 dólares Bem baratinho Eu comprei também mais Essas fitas dupla face Sabe? Pra colar quadro na parede Eu coloquei alguns quadros aqui no meu quarto E, gente Agora não tá caindo tanto Mas no começo Quando eu coloquei Tava caindo os quadros Eu vi alguém Que pensou sobre isso Ai, foi a Nani Amiga, eu vou falar de você De novo nesse vídeo Eu vi no seu snap, né? Que seus quadros caíram também De cima da sua cama lá Então E aqui em casa também A gente levou o maior susto Porque no meio da noite Caiu Nossa, levei o maior susto Só que agora Não sei Eu coloquei mais fita Agora ficou Vamos ver Mas eu comprei mais duas Pra deixar de De reserva, né? Caso algum deles Resolva cair novamente Ai, eu tava precisando De cílios postiços E eu achei Esses aqui Lá no Shopping China Que é da marca Andrea Eu nunca usei Mas ele tem a base Bem fininha E ele parece ser legal Eu comprei dois E os dois são o número 13 E aí, chegando lá no Planet Eu achei essa caixinha aqui, gente Que vem dez pades de cílios postiços Eu falei, não Vou ter que levar Porque eu uso bastante, né? Pra gravar vídeo Fazer foto e tal Então eu uso muito cílios postiços E aí, gente Veio dez pares de cílios É... Eu ainda vou testar Eu não testei ele Eu comprei o mais natural Que tinha lá Mas eu ainda não testei Tá? A base dele não é tão fininha Quanto eu gosto que seja Mas... Eu vou testar E vou contar pra vocês depois, tá? Se vale a pena Aí eu tava andando por lá E de repente eu achei Esse joguinho de pincéis Da Real Techniques Só que pra falar a verdade pra vocês Eu acho que ele é falsificado Gente, eu não sei falar certinho Porque é igualzinho Eu entrei no site pra pesquisar e tal Às vezes a gente compra pela internet Também nem tem como saber, né? Se é falsificado ou não Mas, gente Ele tá perfeito, assim, sabe? E foi nove dólares Por isso que eu acho que é falsificado Não sei, né? Porque o pessoal vende bem caro, né? Esses pincéis Eu só não me engano Eu vi por noventa reais Esse kitzinho aqui Numa lojinha online aí Eu queria muito testar esse kit Fazia muito tempo Eu amo essas irmãs Da Sam e a Nick Chapman Muito amor Muito macio Eu amei E eu tava louca Pra gravar logo esse vídeo Pra poder usar Porque eu ainda não usei Porque eu queria mostrar pra vocês Linkinho, assim, né? E ele vem nessa case E daí ela fecha aqui Fica no estilo de uma bolsinha Mas como são muito macios, assim Eu gosto muito de pincéis, né? Eu uso bastante Então eu adorei Valeu bem a pena Então é isso Essas foram as minhas comprinhas do Paraguai Se você gostou desse vídeo Ou quer ver mais vídeos desse, gente É só procurar aqui no canal Que tem vários Tem vlog no Paraguai Tem um monte de vídeo de comprinhas, tá? Às vezes você quer saber o preço Mais ou menos de alguma coisa Mas existe o mais atual Que dá pra vocês saberem Se vocês quiserem me seguir Nas redes sociais Eu vou deixar aqui Pra vocês me acompanharem por lá E ficarem sempre sabendo Quando tem post novo Vídeo novo Eu aviso tudo por elas E antes de fechar o vídeo Se você gostou, claro Deixa um joinha pra mim, tá? Beijo E até o próximo vídeo